Rodrigo Assunção, presidente da Data Preve, estamos no CECOP 2023, discutindo aqui com as prós e a digitalização dos serviços públicos e uma questão levantada muito importante nesse último painel, uma conversa sobre a linguagem, como o governo fala com o cidadão. E um ponto que parece que ficou importante é que nós já estamos aprendendo a fazer digitalização de serviços, estamos avançando nisso, ampliando o acesso, mas ainda não sabemos exatamente, me parece, falar direito com o cidadão. O que você pensa sobre isso e há solução? O que a gente pode fazer para ser ainda mais acessível? Olha, essa discussão toda de linguagem cidadã é fundamental. Vários especialistas apontam que a linguagem é a principal barreira, a principal cerca de arame farpado que impede a discussão efetiva. É algo inerente à nossa sociedade, é algo para manter a diferenciação de classes, é algo para manter a diferenciação de castas, é algo para manter a diferenciação daqueles que podem participar do debate e aqueles que não podem. Nós preservamos o jargão, o jargão dos advogados em volta do latim, o jargão das pessoas de tecnologia em volta do inglês, o jargão da burocracia, de todo o funcionalismo, isso é para manter afastado o processo de diálogo, de se aquilo é razoável, se aquilo faz sentido. Então, mais do que os processos que precisam constantemente serem revistos e aprimorados, eu acho que aprofundar, simplificar e comunicar, e isso passa por uma revisão da linguagem, é um dos principais desafios colocados. Já tem várias experiências, o colega do Rio de Janeiro citou uma bem sucedida, a universidade se debruça isso há muito tempo. Se a gente associar a transformação digital com transformação da linguagem cidadã, eu acho que nós vamos dar passos muito mais profundos e muito mais rápidos. Aqui se falou que essa é uma barreira importante, se falou da conectividade, como é que essas coisas conversam. E aí te pergunto, o Estado, de um lado, consegue rever a sua linguagem para se aproximar, e ao mesmo tempo, o Estado tem condições de ampliar essa conectividade? Discutiu-se aqui caminhos, advergências, se a gente poderia usar ferramentas aí do mercado privado para atender serviço público, se isso funciona para serviço público ou não funciona. Mas eu te pergunto então, linguagem é uma questão importante, se o Estado teria como atacar esse ponto, e o segundo, qual é a importância da conectividade neste processo de digitalização? Eu acho que você, quando discute digitalização, transformação digital, você está falando de camadas de complexidade, camadas de infraestrutura. Não existe digitalização sem resolver a infraestrutura básica de telecomunicação, de conectividade, isso é uma condição sine qua non. Mas, há 20 anos atrás, a gente tinha a ilusão de que isso bastaria. E hoje é visível que isso é só o primeiro passo. Então, nós temos que ir muito além, nós temos que discutir o letramento, nós temos que discutir a simplificação dos processos, nós temos que discutir a montagem da infraestrutura nacional de dados, e, além de tudo isso, nós temos que discutir a simplificação da linguagem. São camadas sobrepostas, que, por enquanto, é o que está dado. Mas, amanhã, a gente vai aparecer mais uma coisa, porque essa é a dinâmica de constante evolução, para que a gente precise enfrentar e conseguir, efetivamente, construir a sociedade que queremos. Essa transformação digital, na verdade, não acaba, ela é um processo contínuo. Eu espero que, algum dia, a gente esteja falando, talvez, de uma transformação quântica. O digital talvez seja, em algum momento, superado. Mas a construção social de uma comunidade, de um projeto de país, isso não acaba. Ao menos se espera.